Mas vamos lá, queria em continente passar a fala aqui, a palavra para o senhor Marcelo Marreta Boa noite Boa noite seu Fabrício Eu sou um jornalista e estou aqui como cidadão Primeiro queria dar o meu cartão de apresentação, vou falar com a Energiza Estritamente profissional, não levo para o pessoal O que eu tenho aqui para falar, eu falo não em meu nome como jornalista Mas falo em nome de um cidadão que paga a sua conta Que muitas vezes está apertado, mas tem que pagar a conta porque vai cortar Os menininhos que chegam lá, eles não perguntam se é o engano, chega lá e vai embora As vezes cortam errados, erros acontecem, eu também falho Mas tem uma coisa que eu tenho que relatar Matéria do dia 29 de setembro do Marreto Urgente Diz o seguinte, Energiza, Lucra, 284,9 milhões e Rondonópolis, Estados Escuras E agora eu acrescento aqui, São José do Povo, Itiquira, enfim, a região Abre um aspas dentro desta matéria A gente liga no 0800 e eles demoram para vir Quando vem, fica a meia fase Já queimou eletrodoméstico, geladeira, lâmpada E é complicado porque eu vou ter que pagar tudo isso E eu não tenho mais recurso Ou eu pago a conta ou eu ponho os equipamentos Ah, Energiza vai ressarcir? Vai Que nem a passagem de avião que eu estou esperando Um dia vai Eu chego em casa cansada E eu não posso descansar porque eu não posso ligar o ventilador Porque ar-condicionado eu não tenho condições de ter Tem criança, tem idosos Tem idosos e eu não posso chegar em casa e descansar Esse é um relato que foi feito para mim Entre tantos Enfim, problemas acontecem A minha conclusão O conselho de administração da Energiza Da companhia Realizou uma reunião dia 10 de agosto E aprovou a distribuição de dividendos Intercalares No balanço apurado em 30 de junho De 284,9 milhões Equivalente a 70 centavos E por unitis 114 centavos de ação ordinária ao capital social O pagamento será efetuado a partir de 29 de agosto Seu Fabrício, eu queria falar com o Gabriel Mas vou transmitir para o senhor que está na lista aqui Fabrício Sampaio Medeiros Na lista da Energiza Só um minutinho Mais um minuto Só um minuto Eu queria saber E aqui tem a responsabilidade do Poder Público Municipal Como é que a Energiza distribuiu dividendos Se a Energiza não estava dando conta de fazer a reformulação da rede de Rondonópolis Não tem poder público para fiscalizar Não tem agência para fiscalizar Mas tem cidadão otário para apagar a luz Está aqui o meu protesto É isso aí Marcelo Errar é humano e acertar é mais humano ainda Eu sempre digo que quem falha ao planejar Está planejando errar